Sabia que duas noites seguidas com restrição de sono pode aumentar a grelina em 28% e reduzir a leptina em 18%? O que acontece? Esses hormônios regulam nossa fome e saciedade. Com aumento de grelina e redução de leptina, a gente vai ter muito mais fome. Se a pessoa passa oito noites seguidas com restrição de sono, estudando para um concurso, ou simplesmente indo para festas, ou passar a noite toda na internet, isso aumenta. A atividade do sistema simpático, a produção de cortisol, que é um hormônio do estresse, reduz a resposta à insulina em 30%, ou seja, além da pessoa ter mais fome, ela vai ganhar provavelmente muita gordura na região abdominal. Fora isso, ela vai estar muito mais cansada de manhã, e esse cansaço vai fazer com que ela queira fazer menos atividade física, o que pode contribuir para o sedentarismo, e aí ela vai ter mais alterações hormonais, o que contribui para o agravamento do quadro. Então, dormir é um dos pilares fundamentais da saúde, anda de mãos dadas, com boa alimentação, atividade física e controle do estresse. Para diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, e até ajudar no tratamento da depressão, você pode usar o óleo essencial de lavanda. Basta pingar duas gotinhas na palma da mão, esfregar e ficar cheirando ali, até o aroma ir embora, ou pelo menos fazer isso umas 20 vezes. Inspira, percebe aquele cheirinho, expira, faz de novo, inspira novamente, percebe o cheirinho da lavanda nas suas mãos, expira lentamente, repete, inspira, faz de novo, isso ajuda muito. Inscreva-se Obrigado.